A busca pelo saque do auxílio emergencial e o bloqueio de algumas contas no aplicativo Caixa Tem fez aumentar o movimento na rua da Caixa Econômica aqui em Presidente Duto. O bloqueio foi anunciado pela Caixa por suspeita de fraudes em algumas contas. E para resolver o problema é preciso vir até uma agência e comprovar sua identidade. Daí não deu outro. Duas completamente lotadas, filas e mais filas, aglomerações e muitas, mas muitas reclamações. Aqui é sempre, vai ser isso aqui, né? Então ele tinha que se organizar para cobrir, né? Porque ele sabe que todo o tempo é assim. O auxílio não vai acabar agora, né? Vai não, aí ele tinha que se organizar mais, porque aqui é uma tortura. O senhor vem em busca de quê? Do auxílio? O que aconteceu? Do auxílio. Foi bloqueado? Como é que está a situação? Eu não tive acesso para fazer esse aplicativo para poder pagar alguma coisa ou alguém transferir para minha conta. Aí tem que vir para receber, né? A maioria até usa máscaras. O difícil é manter o distanciamento, que mesmo sabendo dos perigos, dizem não haver outra forma de buscar o auxílio. Rapaz, a fila não está andando de jeito nenhum. A gente não soa aqui e a fila não anda faz horas. Cheguei aqui, era seis horas da manhã e a fila não está andando não. Tem que voltar lá ainda. Eu já vim duas vezes, aí não deu certo, está só de ano para frente. Aí não veio agora, na terceira vez agora. A maioria das pessoas aqui chegaram bem cedo para serem atendidas pelos funcionários da Caixa Econômica. A Caixa tem um horário especial de atendimento para essas pessoas. Começa às oito horas, vai até o meio-dia. Muita gente é da região. A principal reclamação aqui, por enquanto, é que não vem ninguém da Caixa para dar nenhum tipo de explicação. Daí fica complicado. Não, até agora nunca passado nem nada aqui para pesquisar, dizer o que é que vão fazer, o que é que não vão. Até agora não apareceu ninguém aqui. Complicada essa situação, né, senhor? Vem de longe. Vem de longe. Já gastei com hoje, inteirou 120 reais. Ainda não consegui tirar esse dinheiro ainda. Os funcionários da Caixa Econômica continuam orientando quem vem até a agência e fazendo a distribuição de senhas. Para ficar por aqui, além de uma boa dose de paciência, tem que ter mesmo é bom humor e alegria. Eu estou achando é bom porque aqui tem muita gente bonita, mestre.